Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Padão e aí galera, é o seguinte, só quero aqui mostrar pra vocês que finalmente recebi aqui a minha skin, tá aqui o campeonato e recebi aqui a minha skin, ó Cadê, cadê a minha skin, minha skin, recebi, tá aqui, Magnata Margo, olha só Aí, que lindona, e essa mochila, eu amo essa mochila, cara, é muito irada Mas tá aí a minha skin Magnata Margo, aquela tela, a minha esquizona de 84 lá Ah, cara, ficou muito bem feito, né, ah, ele pisca, cara, que maneiro É muito irado, eu me amarrei nessa skin e ganhamos aí como foi aqui, ó O campeonato Free Fortnite, Free Fortnite, se lembra, eu fiz 22 pontos E é isso galera, então se você também fez mais de 10 pontos, você vai estar recebendo aí a sua skin agora depois dessa atualização toda E é o seguinte, eu queria falar pra vocês como foi que eu fiz pra conseguir os 10 primeiros pontos no campeonato Free Fortnite Acompanha o vídeo aí, você vai ver como eu fiz Valeu? Acompanha aí, vocês vão gostar, vocês vão gostar Eu sou ruim, eu sou 7-1 demais Acompanha o vídeo, se você chegou até o final, já deixa seu like Se você chegou aqui também, se inscreva no canal e deixa o like, valeu? Acompanha o vídeo agora Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan O negócio é o seguinte, galera, estamos aqui no campeonato Free Fortnite Nós queremos pegar, exatamente Nós queremos pegar a nossa skin da maçã magnata Então vai começar em alguns segundos e vamos tentar O negócio é o seguinte, já vou explicar aqui Quem ficar, a cada 3 minutos que você permanecer, você ganha 1 ponto Se você ganhar a vitória royale, você vai ganhar 10 pontos Aí você já pega a skin E quem completar 10 pontos, ganha a skin Eu não tenho nenhuma pretensão realmente de ganhar a vitória royale Porque realmente eu, vocês veem aí no meu vídeo aí, nos meus vídeos Que realmente eu não sou nenhum supra-sumo do Fortnite Eu só quero realmente ganhar a skin Então, qual é a minha técnica? Fazer vidinha Quanto mais tempo eu fizer vidinha, melhor E o importante aqui no final do vídeo é o seguinte Eu quero pegar a minha skin, beleza? Esse que é o importante do vídeo, pegar a skin O resto, meu amigo, é o resto Vamos lá, já começamos aqui Temos 3 horas para conseguir essa skin Vamos lá, tentando mais uma vez aqui Vamos tentar pegar aqui os 10 pontinhos, hein, galera O lance aqui, nossa meta é cair o mais longe possível Vamos lá, vamos tentar mais uma vez aqui Já está difícil, está difícil até de entrar agora Bom, galera, caímos aqui E já vamos começar a fazer as vidinhas, tá? Vidinha, vidinha Não, não é? Não é? Não, eu já estou fazendo as vidinhas, né? Não, não... Então tá aí galera Consegui, fiz 22 pontos E breve estarei recebendo A minha skin Do Magnata Se você gostou do vídeo, deixa seu like Se inscreve no canal, não esquece de me seguir no Twitter Facebook, nas redes sociais, tamo junto Valeu, até o próximo vídeo E eu fui E aí Sei que há vida aqui vai melhorar E aí 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 E aí